Bom, as crianças podem sair agora, eu não sei se elas vão sair por essa porta, acho que é essa porta aqui, aqui da frente. Irmãos, nós estamos caminhando em Gênesis, estamos no capítulo 7, nós lemos os versículos 17 a 24, é o parágrafo final do capítulo 7, depois do capítulo 8 começa um outro parágrafo, nós estamos aí vendo a história do dilúvio de Gênesis, é uma história muito conhecida e temos estudado minuciosamente os versículos que tratam dessa história, que expõem essa história. Eu dividi esse parágrafo, conforme nós temos o costume de fazer, eu dividi esse parágrafo em três partes. Os irmãos têm acompanhado? Eu tenho o costume já há vários anos, anos e anos, desde que eu cheguei aqui na igreja, vários anos atrás, eu tenho o costume de fazer as minhas exposições sempre dividindo em três partes, porque isso tem um efeito didático, isso facilita bastante os irmãos acompanharem os sermões, às vezes nós vamos ouvir mensagens e nós não sabemos onde o pregador está. Hoje eu brinquei com alguns lá embaixo, enquanto conversava, que alguns sermões têm três pontos. Leitura do texto, segundo ponto, depois sai do texto e o terceiro ponto, nunca mais volta para o texto. São os três pontos que a gente vê muitas vezes em alguns sermões por aí, a gente não entende nada. A pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto e acaba, você não sabe. Onde a pessoa quis ir, onde ela quis chegar, nós não entendemos do que foi tratado. Então isso gera uma certa frustração nas pessoas que ouvem. Elas saem meio perdidas, não entenderam direito, onde estávamos indo, para que direção estávamos caminhando. Isso gera cansaço também e tudo mais. Então eu procuro, eu tento dividir em três partes para que os meus problemas entendam. Bom, nós estamos na primeira parte, logo então chegaremos na segunda parte e depois vamos para o finalzinho. O pastor vai mencionar a terceira parte e aí então já sei que está perto, já sei que eu já posso preparar já o meu dinheirinho da cantina, porque já está acabando o culto, já posso olhar no relógio, já me programar mais ou menos aí para o final do culto, porque estamos caminhando para o final. Então isso ajuda os irmãos a acompanharem, ajuda os irmãos a ficarem mais atentos e me ajuda também a não ficar divagando. Às vezes eu faço algumas divagações, mas eu aviso. Falo, ó, vou divagar agora. Aí eu saio bastante, viajo bastante, depois eu volto para cá de novo. Mas eu aviso antes, dão alô, vou sair um pouquinho aqui do assunto para comentar outras coisas. Eu procuro fazer assim. Mas é um costume nosso, nós temos isso, eu tenho feito isso, tenho ensinado isso para os alunos da escola de pregadores, os outros pastores que vêm aqui, eles seguem também esse modelinho, geralmente, de três pontinhos e tudo mais. E eu então, com esse parágrafo, não é diferente. Com esse parágrafo, eu também o dividi em três porções. E eu coloquei uma palavrinha, uma palavra, uma palavra como título para cada uma dessas porções da narrativa. Então, a narrativa, ela pode ser descrita em três palavras. Cada porção dela, cada avanço, cada momento em que ela avança um pouquinho mais, cada uma dessas porções pode ser descrita com uma palavra. Então, eu coloquei essas três palavrinhas só, como diz o corinho das crianças, né? Coloquei essas três palavrinhas só, como títulos para cada uma das divisões que eu fiz aqui nesse texto. A primeira palavra que descreve a narrativa, ela abrange os versículos 17 a 20. É a primeira divisão da nossa mensagem. Os versículos 19, desculpem, 17 a 20. E a palavra que descreve esse trecho de 17 a 20 é a palavra proporcionalidade. Vocês devem pensar, mas deveria ser uma palavra mais fácil, já que era três palavrinhas só do corinho infantil. Mas não é uma palavra tão difícil assim, né? É a palavra proporcionalidade. Por que eu coloquei essa palavra como título dessa pequena porção da narrativa? Nós vamos então ver isso hoje. Por que esse primeiro trecho do parágrafo tem esse nome? Proporcionalidade. Depois, a segunda divisão, ela tem um outro nome e ela abrange os versículos 21 e 22. E o nome dado a essa segunda divisão dos versículos 21 e 22 é dado pela palavra universalidade. É a palavra que designa essa porção, versículos 21 e 22. E finalmente, a última parte, a terceira divisão, nos versículos 23 e 24, essa terceira divisão recebe um outro nome com uma palavrinha também, que é a palavrinha disparidade. Então, são três palavrinhas só. Proporcionalidade, de 17 a 20. Universalidade, 21 e 22. E disparidade, versículos 23 e 24. Então, guardando essas três palavrinhas, você guarda o esbocinho, o esboço desse nosso, do nosso sermão aqui, baseado nesta passagem. Vamos então olhar para a primeira parte deste sermão, aí que abrange os versículos 17 a 20, e que tem esse nome, proporcionalidade. Observem o texto, prestem atenção, porque existe aqui, nos versículos 17 a 20, existe aqui um recurso literário. Se os irmãos olharem com atenção, vão ver que existe a descrição do aumento das águas, e essa descrição do aumento das águas é repetitiva. Será que estava sobrando papel para Moisés? Será que estava sobrando tinta para Moisés? Será que não era possível descrever esse trecho com menos palavras? E a narrativa ser um pouquinho mais curta, porque há muita repetição aqui. Por que existe essa repetição tão constante? Veja aí, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Os versículos 17 a 20, eles descrevem com detalhes maiores o versículo 12. Veja o versículo 12. O versículo 12 diz, E houve copiosas chuvas sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Fala só isso. O versículo 12. Mas no 17 a 20, isso é repetido diversas vezes. Não havia talvez necessidade disso. Por que ele repete isso constantemente? Vejam aqui a repetição. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, ele já disse isso antes, e aí vem. Aí vem a repetição na dinâmica do aumento das águas. Ele não para de falar isso. Vejam. Cresceram as águas, ele diz, e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo. De novo. Cresceram sobremodo. Predominaram e cresceram. 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram os altos montes. 20, quinze côvados acima deles prevaleceram as águas. E repete, e repete, e repete. Realçando que as águas cresceram e cresceram sobremodo e prevaleceram. Por que o autor bíblico usa esse recurso? Por que ele usa o recurso da repetição? Bem, existe aqui um mecanismo literário, uma habilidade literária do escritor. E é muito interessante notar isso. Nós vemos que a Bíblia não é um livro qualquer. O Senhor, ao dar a sua revelação ao homem, ele quis também fazer isso de modo artístico. De modo bonito. A Escritura, a Palavra de Deus, ela tem essas porções que expressam uma arte literária especial, maravilhosa. A habilidade dos escritores bíblicos é fenomenal. O que o autor bíblico está fazendo aqui? O que ele está fazendo através desse recurso literário? Ele está criando na mente dos leitores, ele está quebrando na mente dos leitores a monotonia referente ao crescimento das águas. Descrever água subindo é uma coisa meio monótona. Não é? Não há muita emoção em ver água subindo. Mas o que o autor bíblico faz então? Ele repete a ideia do crescimento das águas, acoplando a essa descrição, algumas palavras a mais. Elas cresceram sobremodo, elas cresceram excessivamente. Ele vai dinamizando a narrativa para a narrativa ficar mais emocionante. Então você vai lendo, você começa a perceber um certo movimento. É como se você pudesse ver as águas subindo. No modo como ele descreve. E essas coisas nós percebemos em outras porções da Bíblia. Muitas vezes os escritores bíblicos são capazes de dar velocidade ao texto. Às vezes eles usam palavras cuja sonoridade no português nós perdemos, mas na língua hebraica a sonoridade dá a ideia de velocidade de trote. Você percebe isso? Outras vezes a narrativa faz com que você leia dando a impressão que está em câmera lenta. A impressão que dá é que você está lendo mais devagar. Que as coisas estão caminhando bem lentamente. Eu já falei para vocês aqui quando nós estudamos Mateus, eu falei para vocês do modo como muitos textos bíblicos usam o recurso do zoom. O zoom literário. Em que o autor bíblico ele focaliza de perto uma determinada pessoa, uma determinada situação. Muitas vezes o autor bíblico, ele usa o recurso da mudança de cena. Ele usa uma palavrinha dizendo assim, vejam. Não aparece no texto em português. Não aparece. Geralmente na língua grega, quando aparece a palavra, a expressão eis que, e eis que, geralmente isso é a tradução de uma outra palavrinha, que significa o seguinte, vejam. Vejam, e ele faz com que os nossos olhos se focalizem na mão do personagem, num detalhe específico da história, na chegada de alguém. Vejam. E faz com que você veja, faz com que você olhe e perceba aquela cena sendo destacada na narrativa. Tudo isso são habilidades literárias. É arte literária, é arte de verdade. Não é a pessoa ficar pelada e deitar no chão, não é isso. Isso aí não é arte, isso é safadeza. Isso é caso de polícia, para chamar a polícia, descer o cacetete, jogar no camburão e levar preso, é isso. É safadeza, é a pessoa que não tem escrúpulos, isso aí não é arte. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, nós descobrimos, nós percebemos nisso, que o Senhor usou pessoas habilidosas mesmo. Pessoas que escreveram com capricho, com arte, com beleza. O Senhor ama a arte. A arte verdadeira. A beleza, o capricho, algo feito com esmero. E nós vemos isso aqui nessa narrativa. Nesse pequeno pedacinho, nós percebemos o esmero do Espírito Santo de Deus, na produção de um texto. E isso deve nos ensinar. Nós somos filhos desse Deus. Nós não somos filhos de um Deus de baderna. Nós não somos filhos de um Deus de caos. Não somos filhos de um Deus de desordem, de feiura. Não. Nós somos assim. Não somos assim. Um recurso literário como esse, um capricho, um esmero ao escrever como esse, reflete um Deus que gosta das coisas bonitas. Que gosta das coisas bem arrumadas. Um caráter, um caráter maravilhoso, lindo, que gosta de combinar cores. Combinar formas. Nós vemos isso na criação. Nós vemos isso no espaço, no universo. Nós percebemos todas essas coisas. O Senhor pôs ordem na sua criação. O Senhor pôs beleza nas coisas que fez. E nós olhamos para isso e dizemos, Senhor, o caráter do Senhor expresso na sua revelação geral. E o caráter do Senhor expresso até na arte presente. Na sua revelação escrita, isso tudo é algo que eu quero imitar. Eu quero ser alguém assim. Eu quero ser alguém caprichoso. Eu quero ser alguém asseado. Eu quero ter um jardinzinho na minha casa. Eu quero ter um vazinho sobre a minha mesa. Eu quero colocar um enfeitinho em cima da minha cama. Eu quero que as minhas anotações sejam organizadas. O meu caderninho, as meninas, as crianças. O meu caderninho tenha ali os seus desenhinhos e seus bichinhos. Os rapazes não vão colocar bichinho e desenhinho, porque aí já é feio, aí não é legal. Mas eu vou ter as minhas coisas muito bem organizadas. A minha roupa muito bem arrumada. Eu vou viver de um modo ordeiro. Por quê? Por que eu vou viver assim? Porque o meu Deus é um Deus assim. Eu vou primar pela beleza, pela arte bonita. Não pela feiura, pelo escândalo. Não vou primar por essas coisas. Mas sim pela beleza. Pelas coisas bem feitas, pelo bom gosto. Por essas coisas eu vou primar. Essas coisas eu vou buscar. São essas coisas que haverá na minha vida. Mas notem. Não é somente isso que nós aprendemos aqui. Quando nós olhamos para os versículos 17 a 20, nós não encontramos, é claro, é óbvio que não, nós não encontramos apenas uma expressão de boa literatura. Não é só isso. Nós encontramos também aqui, de modo implícito, de modo explícito também encontraremos algumas coisas, mas, de modo implícito, nós encontramos também uma verdade teológica. Não é somente algo ligado a estilo literário e habilidade no escrever. Existe também implícito aqui, uma verdade teológica importante. Se os irmãos olharem com atenção e deixarem que o texto de Gênesis domine a sua mente, você vai perceber, você vai notar que ao ler esse trecho da escritura, a leitura vai despertar em você algumas lembranças. E esse despertar de lembranças que vai acontecer ao ler esse trechinho, não é um despertar de lembranças que acontece por acaso. O autor bíblico, ao produzir o texto, ele o fez de tal modo que queria que durante a leitura, a nossa memória fosse despertada acerca de coisas que ele já escreveu. Então, o homem que conhece bem o texto de Gênesis, quando ele lê o texto de 17 a 20, o autor bíblico queria que ele lesse o texto e de vez em quando fizesse assim, Ah! Aí continuaria lendo e dizia, Ah! O que significa esse? Ah! Ele está percebendo, ele está percebendo na leitura, algumas, algumas indicações, algumas alusões, sutis, a coisas que já foram ditas. Então, enquanto você lê, o autor bíblico, ele é tão esperto, o autor bíblico, ele é tão habilidoso, o autor bíblico, ele é tão capaz de mexer com a mente dos leitores, na sua capacidade como escritor, que ele faz que durante a leitura, você tenha essas reações, caso você tenha intimidade com o texto. Você vai lendo e você... Ah! Opa! Ah! E vai se recordando de algumas coisas. Agora, note bem, quando você lê esse texto com toda essa familiaridade com o livro de Gênesis, que passagem do texto o autor bíblico quis que viesse à mente do leitor? Olhando para algumas palavras que são usadas aqui, nós percebemos que esse vocabulário é muito parecido, e isso não é por acaso, é muito parecido com o texto de 6, de 1 a 8. Se você virar uma vez a página da sua Bíblia, você chega no texto de 6, 1 a 8. E lendo o texto de 6, 1 a 8, que fala sobre o problema do pecado na época, o modo como o pecado na época cresceu e tudo mais, você consegue detectar uma semelhança semântica. Uma semelhança muito intensa com o vocabulário das duas passagens. E o que nós encontramos especialmente, observem especialmente, não dá para eu ir detectando e mostrando para os irmãos cada palavrinha aqui, mas observem o versículo 5. O versículo 5 é um versículo que é indiretamente evocado no capítulo 7, versículos 17 a 20. O versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Essa linguagem multiplicado na terra é uma linguagem que é recordada no texto que fala que as águas foram aumentando na terra. Notem bem. Vejam o que o autor bíblico faz no capítulo 7. Ele fala, as águas, as águas cresceram sobre a terra. As águas foram se multiplicando, por assim dizer, na terra. E ele faz com isso, usando essa linguagem, ele faz com que o leitor se lembre do versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Por que ele faz isso? Por que o autor bíblico faz com que você leia a descrição da maldade, da água subindo? E durante a leitura da narrativa da água subindo, você se lembre da narrativa do pecado subindo. Por que? Por que ele faz isso? Por que ele faz com que você leia e você veja a água subindo? E os termos usados faz com que você se lembre do pecado subindo. Por que ele faz isso? Ele faz isso para não permitir que o leitor se esqueça da causa da água subir. Por que? Por que a água subiu? E então, através desse recurso, ele mostra por que. A água subiu porque o pecado subiu. E então, nós aprendemos uma verdade teológica que nos faz estremecer. Quando o pecado sobe, quando o pecado sobe, o juízo de Deus, afinal, será proporcional a esse pecado. Os homens criam um dilúvio de maldade. Os homens inundam a terra com seus pecados. Inundam. A terra é coberta com o pecado. Um grande dilúvio de iniquidade vem sobre a terra porque nós mandamos esse dilúvio. Nós enchemos a terra com o pecado. E então, chega o dia em que Deus diz, agora é a minha vez de encher. Vocês fizeram um dilúvio. Agora, eu farei o meu. Vocês promoveram uma enchente. Agora, eu farei a minha enchente. Assim como vocês inundaram a terra com o pecado, eu vou inundar a terra com a minha fúria, com a minha ira. E nós encontramos aqui, então, uma verdade teológica que nos faz estremecer. Porque nós pensamos assim, como será o juízo de Deus que há de vir. É simples. A terra está cheia de maldade? Sim. Então, ela se encherá com a fúria de Deus. os pecados são pesados? São. Então, a fúria de Deus será pesada. Os pecados são graves e constantes? Sim. Então, a fúria de Deus será pesada e constante. Os pecados enchem a terra? Sim. Então, a sua fúria encherá a terra. E nós aprendemos essa verdade teológica que permeia essas linhas. Isso nos faz estremecer. Nem sempre o Senhor pune o pecado de acordo com a proporção da sua justiça. Mas, neste momento, num dado momento, nós vemos essa, qual que é o nome da sessão mesmo? Essa? proporcionalidade. Aí, agora, os irmãos sabem por que o trecho chama proporcionalidade. Porque o texto evoca isso. O texto faz com que o leitor se lembre disso. Houve o enchimento da maldade na terra. E, então, agora, o Senhor enche a terra com a sua ira. nós, queridos, nós temos que nós temos que pregar mais acerca disso. as nossas mensagens, elas estão muito açucaradas atualmente. Quando nós evangelizamos, nós não falamos mais dos perigos das nuvens escuras que estão se formando. Nós tiramos essa parte da nossa mensagem. é como se isso fosse um detalhe não muito importante, longe de nós. Quando, na realidade, esse é um ponto que deve voltar a compor as nossas pregações. Quando nós falamos com as pessoas e apresentamos a elas o evangelho, nós temos que dizer a elas também acerca do perigo que elas estão correndo. Temos que mostrar a elas que o seu pecado um dia, se ele não aceitar o perdão de Jesus, se ele não aceitar a substituição de Jesus, como aquele que sofreu em nosso lugar a punição severa pelo pecado, essa punição cairá sobre ele. Essa fúria gigantesca cairá sobre ele. Muitas pessoas, muitas pessoas quando vão evangelizar usam João 3,16. Vejam, vejam o texto de João 3,16. É um texto conhecido, vocês conhecem esse texto, não conhecem? Vocês o sabem de cor. Vejam, vejam o que diz João 3,16. Os novos convertidos talvez tenham que abrir ali no texto porque ainda não memorizaram. Dizem que é o textuário da Bíblia. E quando nós evangelizamos as pessoas, nós usamos essa passagem. Eu aprendi essa passagem quando era criancinha ainda. Acho que foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. E as professoras de crianças na época ensinavam e nós decorávamos. Nós decorávamos na versão revista e corrigida. Às vezes quando alguém lê de outro jeito é até estranho. Acho ruim. Não, mudaram aí a tradução. A mais legal é que eu aprendi quando era pequeno. Porque nós decoramos daquele jeito antigo e gostamos de recitar e nós falamos isso para as pessoas. Se tornou uma... A tradução antiga se tornou oficial. Ela faz parte dos escritos antigos como eu. E o texto diz uma verdade maravilhosa João 3,16. João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que lindo esse versículo. É um versículo doce. É o mel da Bíblia. É o mel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Quanto doce há nesse texto. Quanto mel há nesse texto. é um versículo saboroso. Nós gostamos de saboreá-lo. Nós gostamos de degustá-lo. Ele é bom. O texto diz lhe deu o seu filho unigênito. O seu único filho é a maior expressão de amor que nós podemos imaginar. Ele deu o seu próprio filho. É lindo isso. Temos que anunciar isso. Temos que falar isso para as pessoas. E o texto prossegue para que todo que nele crê não pereça. Não seja destruído. não experimente o juízo terrível de Deus. O dilúvio da sua fúria da sua ira não caia sobre essa pessoa. Mas ele tenha a vida eterna. É mel isso aqui. É o mel da Bíblia. Hoje eu ganhei um pote de mel de Israel. É um mel diferente. É um syrup. É um xarope feito com tâmaras. O Jimmy foi para Israel e ele trouxe um xarope ungido. Não, não é ungido xarope. É um xarope é um mel diferente. É um mel feito de tâmaras. E ganhei o vidro lá e hoje eu comi esse mel esse é um mel mesmo. É um xarope é um syrup feito de tâmaras. Uma delícia. Eu coloquei no sorvete. Já foi metade do pote embora. Eu tenho que orar para o Jimmy voltar para Israel. O Jimmy orar para você voltar para Israel para visitar os lugares santos lá e não esqueça de trazer mais um vidro para mim que não vai durar até segunda até terça-feira o mel não vai durar não. Se algum irmão for na minha casa já vou avisar não vou oferecer o mel você vai tomar cafezinho mesmo o mel é meu. É delicioso esse versículo esse versículo é isso esse versículo é o mel de tâmaras da Bíblia. É o mel de tâmaras da Bíblia. E nós dizemos isso nós anunciamos essas coisas e temos que dizer isso. Temos que afirmar essas coisas. Temos que falar do amor sacrificial de Deus por nós. Temos que falar da vida maravilhosa que Ele nos dá. agora dessa vida doce fantástica dessa fantástica eu gosto da palavra aventura que é a vida cristã. A vida cristã é vibrante é uma grande aventura. É uma jornada maravilhosa seguindo o rei dos reis no rumo do céu. É uma aventura fantástica. A vida eterna começa agora. Paulo dizia a Timóteo toma posse da vida eterna a vida eterna essa disse Jesus que te conheçam nós podemos entrar para essa aventura já. E desfrutar de uma vida plena alegre feliz na presença de Deus. Uma vida com problemas é verdade. Com dores muitas vezes. Com aparentes derrotas muitas vezes. Mas cheia de esperança porque sabemos que é uma cidade além do rio. Sabemos que é uma cidade dourada depois daquele rio. E vamos entrar nela e viver nela para sempre adorando o nosso Deus a causa da nossa existência. Então nós temos que proclamar esse versículo. Se você está aqui hoje você que está me escutando me assistindo na sua casa ou verá o sermão depois e não crê nisso você tem que conhecer melhor esse evangelho. Você tem que refletir sobre ele e clamar ao Senhor como diz o texto de Romanos 10 você tem que dizer Senhor ouve o meu clamor salva-me eu creio no Senhor perdoa-me salva-me dá-me da tua vida eu quero eu quero encarnar a realidade a expectativa que o autor deste versículo tinha em seu coração eu quero crer no Senhor e ter a vida eterna. E nós temos que dizer isso para as pessoas mas não temos que dizer só isso para as pessoas o capítulo 3 de João prossegue ele vai caminhando e nós chegamos num versículo que não é tão doce nós chegamos em João 3 que não é o 16 nós chegamos em João 3 que é o 36 e quando nós olhamos para João 3 36 o gosto não é de mel de tâmaras é um gosto mais amargo e nós não gostamos de servir esse versículo aos nossos amigos nós talvez tenhamos a impressão de que é um versículo um pouco indigesto talvez não seja muito educado servir esse versículo para os nossos amigos e parentes talvez eles se sintam ofendidos talvez eles se sintam incomodados e nós sentimos talvez muitas vezes que não é politicamente correto servir esse tipo de iguaria literária teológica para os nossos queridos mas esse está aqui o 36 e ele tem o mesmo peso de verdade que o 16 e o 36 diz por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus esse versículo não é doce primeiro estabelece um contraste um contraste um tanto ofensivo ele diz quem crê no filho tem a vida e quando ele vai mostrar o contraste ele não fala quem não crê no filho ele fala o que se mantém rebelde ele chama quem não crê de rebelde e o incrédulo pode dizer mas eu não sou rebelde eu só não estou nem aí o texto chama você que não está nem aí de rebelde você faz parte de uma rebelião silenciosa você faz parte de uma rebelião branda mas você é chamado na bíblia de alguém que está em rebelião contra Deus e a bíblia fala de uma espada que pende sobre a sua cabeça um dilúvio em cima de você prestes a desabar o texto fala sobre ele é uma nuvem é uma nuvem carregada do dilúvio da fúria de Deus sobre ele permanece a ira de Deus é uma espada prestes a descer é o dilúvio são as águas da ira de Deus prestes a cair sobre a pessoa e esse texto então é um texto que incomoda e nós deixamos de falar nós queremos falar do 16 não queremos falar do 36 mas o evangelho é o 16 e o 36 nós temos que alertar as pessoas acerca do perigo que elas correm o mundo enche a terra de pecado num dilúvio do mal temos que olhar para essas coisas e dizer para as pessoas veja olha ao seu redor esse dilúvio horrível de maldade de pecado veja e lembre-se um outro dilúvio virá o dilúvio da ira de Deus e cairá sobre a terra na mesma proporção assim como os homens encheram a terra de maldade o Senhor encherá a terra com a sua fúria com a sua ira quem não crê no filho experimentará esse dilúvio muito bem vamos prosseguir então no nosso primeiro ponto hoje eu só vou pregar sobre o primeiro ponto não vai dar pregar sobre os outros pontos vai os irmãos já sabem então já estou no primeiro e último ponto de hoje vamos caminhar então porque eu quero destacar outras verdades aqui nesse primeiro ponto denominado proporcionalidade mas vejam nós aprendemos isso nós aprendemos acerca dessa habilidade literária presente aqui do evocar dessa realidade teológica da ira de Deus que deve ser destacada por nós e o texto então ele olhando para ele mais de perto não olhando para o texto agora mais de longe vendo a sua totalidade mas se aproximando dos seus detalhes nós vemos o seguinte durou o dilúvio 40 dias sobre a terra essa é a duração da chuva a chuva durou 40 dias o dilúvio na verdade os irmãos devem ver aí no versículo 24 a duração das águas as águas prevaleceram durante 150 dias então o total do tempo do dilúvio foram 150 dias 5 meses foram 5 meses de inundação incluindo o tempo de chuva 40 dias de chuva até o dia em que a arca pousou sobre o monte Ararat até esse dia desde o dia começou a chover começou a chover até o dia em que a arca pousou sobre o monte Ararat passaram-se 5 meses e 40 dias choveu sobre a terra e vejam a sequência o texto diz e levantaram a arca de sobre a terra irmãos Moisés quando escreve esta expressão levantaram a arca de sobre a terra o que Moisés quer mostrar obviamente é que só uma coisa ficou acima das águas só tudo mais inclusive as montanhas nós vemos aqui na sequência no versículo 20 o texto fala 15 côvados acima dos montes prevaleceram as águas isso dá uma média de 7 metros e meio 7, 7 metros e meio acima das montanhas mais altas então tudo 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 que havia ficou debaixo da água mas quando nós olhamos para esse versículo versículo 17 a parte final o versículo fala e levantaram a água desculpem e levantaram a arca de sobre a terra só uma coisa ficou acima das águas tudo mais montanhas florestas rios tudo vales tudo ficou abaixo das águas só uma coisa ficou acima das águas e essa única coisa que ficou acima das águas Moisés quer destacar como algo singular Moisés quer destacar de fato como a única coisa que ficou sobre as águas agora irmãos pensem comigo pensem na arca juntos comigo vocês querem ver a arca de Noé como era a arca de Noé do que ela era feita os irmãos sabem era feita de tábuas de cipreste qual era a cor da arca de Noé vocês já pensaram nisso qual era a cor da arca de Noé eu vejo às vezes nos desenhos infantis uma arca muito bonitinha pintadinha e tudo mais a bíblia fala no capítulo 6 versículo 14 o texto diz assim faz uma arca de tábuas de cipreste nela farás compartimentos e a cala fetarás com betume por dentro e por fora que cor era a arca de Noé cor de rosa tinha algum detalhe decorativo há várias decoradoras aqui na igreja minha filha faz design de interiores como era o interior da arca como era a arte dentro da arca e fora da arca o que vocês acham será que havia alguma madeira talhada ali alguns desenhinhos bonitos algumas flores talhadas ela era pintada de que cor azul e rosa eram cores bonitas como era a arca a arca era feia a arca era uma arca negra dentro e fora se você visse a arca você diria eu não vou entrar nesse navio feio é o navio negro de Noé não há decoração nele não há enfeites nesse navio é um navio feio desprezível eu quero ficar longe desse navio você já imaginou como era o cheiro dentro da arca você já foi ao zoológico se ficar muito perto de alguns bichos você sente o cheiro de alguns animais não pense no seu cachorrinho que dorme com você e que toma banho de shampoo e põe uma fitinha no cabelo não pense nos animais todos dentro de uma arca sem janelas o que você acha? você gostaria de estar dentro de uma arca negra com muitos animais ali sem janela irmãos a arca não é um navio que me atrai muito não é um cruzeiro pelo caribe não é um navio bonito gostoso cheio de enfeites eu vejo navios as vezes que eu penso meu Deus eu moraria aqui a vida inteira há navios lindos hoje em dia que uma pessoa fica uma semana dentro do navio e não consegue conhecer o navio todo tão grande tão lindo que é com piscinas com vários restaurantes cabines lindas a arca não era nada disso era uma caixa enorme negra cheia de bichos lá dentro não era nem um pouco bonita mas era o único ponto negro que boiava durante durante aquela devastação completa aquele ponto negro feio desprezível repugnante aquele ponto ali era o ponto da esperança era o único local onde habitava a graça salvadora de Deus e eu gosto de comparar isso com a cruz de Cristo a cruz é a arca negra que temos hoje a cruz é desprezível ela é feia ela é sangrenta o cenário da cruz é nebuloso é triste é tenebroso na cruz na cruz não há riso na cruz há pranto na cruz há sangue na cruz há dor na cruz há escuridão a cruz de Cristo é a arca negra dos dias de hoje e aqueles que creem no Cristo crucificado são Noé são Noé e a sua família de hoje estão protegidos nesta arca dentro desta arca que é a cruz de Cristo e o que o mundo faz o mundo olha para a cruz e para aqueles que se escondem nela e desprezam a cruz desprezam os que se escondem nela zombam da cruz rejeitam a cruz consideram a cruz e aqueles que se escondem nela como coisas repugnantes indesejáveis nós queremos nós queremos outras coisas não queremos a cruz negra não queremos a cruz sangrenta não queremos a cruz de Cristo que reflete tanta dor nós não queremos nos unir a esse povo não queremos estar com esse povo junto a essa cruz isso tudo na verdade nos causa certo desejo de nos afastarmos de rirmos muitas vezes deles de considerarmos essas coisas coisas loucas e indesejáveis nós não queremos nada disso esse povo é um povo ignorante esse povo é um povo fanático esse povo é um povo que tem uma mentalidade desprezível pertencente sabe-se lá que século nós não queremos nada com essas coisas no entanto a palavra de Deus diz que haverá o dia em que o Senhor colocará o seu povo protegido sob a arca da cruz acima de tudo como colocou a arca de Noé acima de tudo ele colocará o seu povo desprezado acima de tudo veja o que diz Romanos 8 e isso deve encher o nosso coração de esperança você que tantas vezes é desprezado por ser crente você que tantas vezes é perseguido ridicularizado por ser crente muitas vezes nós sofremos esse tipo de zombaria alguns jovens se envergonham de dizer que são crentes porque são identificados com essa arca feia com essa arca pintada de betume quanto a tantas coisas coloridas a tantas coisas enfeitadas e eles não querem se identificar com essa arca pintada de betume eles querem se identificar com outros barcos eles querem se identificar com outros cenários não querem se identificar com a arca negra com a arca dos animais mal cheirosos não querem se identificar com isso querem fugir dessas coisas mas o texto mostra que a arca durante a ele de Deus foi colocada acima de tudo e nós aprendemos que aqueles que se escondem na arca de Cristo na arca da cruz caminham nessa mesma direção o texto diz em Romanos 8 veja o que diz em Romanos 8 19 o texto diz assim a ardente expectativa da criação diz o texto o apóstolo Paulo fala no versículo 19 Romanos 8 a ardente expectativa da criação aguarda a revelação a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus por que ele está dizendo isso? simples veja o versículo 18 o texto diz porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente como crentes que somos não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós nós seremos colocados acima de tudo acima das mais altas montanhas como a arca de Noé foi e o texto prossegue a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus o dia em que os filhos de Deus serão colocados acima de tudo o dia em que a arca negra da cruz de Cristo e todos os que se escondem atrás dela serão colocados acima de tudo e diz o versículo 29 do capítulo 8 o versículo 29 prossegue dizendo como será essa glória o texto diz versículo 29 por quanto aos que de antemão conheceu os crentes aqui que o Senhor conheceu de antemão quando o texto fala conheceu de antemão significa que de antemão ele decidiu mostrar favor a essas pessoas aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho ele quis salvá-los ele os predestinou para isso a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e o versículo 30 prossegue e aos que predestinou a esses também chamou isso aconteceu conosco nós fomos chamados um dia ouvimos a voz do bom pastor ele nos chamou e nós o seguimos e o texto prossegue e aos que chamou a estes também justificou nós ouvimos a sua voz dizendo vem segue-me e tocados pelo Espírito Santo nós fomos e seguimos e quando fomos e seguimos e dissemos sim a ele e cremos nele nós entramos na arca nós entramos na arca da cruz e ele então nos justificou isso significa que ele nos perdoou removeu a nossa culpa removeu a nossa condenação nos colocou dentro da sua arca desprezada nos colocou dentro da sua arca indesejada pelo mundo a estes também justificou e o texto prossegue dizendo e aos que justificou a estes também glorificou o apóstolo Paulo usa um recurso aqui em que ele diz ele mostra que o futuro é uma coisa tão certa que é como se fosse o passado ele usa o que nós chamamos de uma prolepse ele descreve o futuro como algo que passou tão certo é o futuro que ele não usa o verbo no futuro ele usa o verbo no passado ele não diz a estes também glorificará não é tão certa a glorificação que ele usa o verbo no passado ele diz glorificou ele já glorificou mostrando o que mostrando que essa nova arca a arca da cruz com aqueles que se escondem dentro dela um dia serão colocados acima de tudo sobre as mais altas montanhas é uma arca desprezada é um povo desprezado que o senhor glorificará primeiro João diz o mesmo primeiro João no capítulo 3 é engraçado muitos crentes tem problemas de autoimagem muitos crentes tem problemas de valor pessoal ah eu tenho que me valorizar mais eu tenho que fazer um tratamento para me autovalorizar não tem essas coisas hoje em dia? não tem isso aí? você faz uns tratamentos aí para aumentar a autoestima crentes que não se valorizam esses textos mostram a grandeza dos filhos de Deus nós não precisamos do auxílio dos incrédulos para aprender essas coisas pelo contrário precisamos apenas da sua palavra a sua palavra restaura a alma e corrige as falhas do nosso coração não precisamos dos conselhos tolos do mundo veja o que diz primeiro João 3 2 e 3 veja o que diz o texto diz assim amados quem são os amados? são os crentes os crentes são os amados aqui não é qualquer pessoa o texto em João João está falando para os crentes ele diz amados agora somos filhos de Deus nós entramos para a arca da cruz entramos para a arca negra da cruz e vejam e ainda não se manifestou o que haveremos de ser o mundo nos vê e zomba de nós o mundo não vê a nossa grandeza e a nossa glória ainda não se manifestou o que havemos de ser o mundo olha para nós e diz ah que navio feio que arca desprezível eu quero ficar longe disso dessa gente desse povo dessa cruz os jovens zombam disso os meios de comunicação zombam disso nós somos pequenos desprezados ridicularizados e o texto diz ainda não se manifestou o que haveremos de ser e aí ele prossegue sabemos que quando ele se manifestar no dia em que o senhor vier e derramar o seu dilúvio de ira sobre o mundo e inundar a terra com a sua justiça e com a sua fúria então nesse dia seremos semelhantes a ele ele nos dará da sua realeza da sua glória da sua grandeza seremos semelhantes a ele reinaremos com ele desfrutaremos da sua majestade isso ainda não se manifestou mas isso ainda vai acontecer porque haveremos de vê-lo como ele é e João prossegue dizendo qual o efeito disso na nossa vida ele diz e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança assim como ele é puro o crente pensa um dia eu vou participar da sua glória então agora desde já eu quero participar da sua pureza um dia ele deixará que eu participe da sua grandeza sem majestade então agora desde já eu vou participar da sua pureza e santidade esse é o crente ele não precisa ler livros de autoajuda ele não precisa encher a cabeça com ideias de que ele tem valor ou coisa assim não ele sabe de fato eu estou agora numa fase difícil neste mundo eu estou dentro de um navio pintado de betume eu agora participo de coisas que o mundo despreza mas um dia o senhor me colocará acima das mais altas montanhas e eu vou participar da sua glória e o texto prossegue volte para Gênesis 7 os irmãos estão comigo estão participando estão ouvindo o que eu estou falando estão com sono não eu não estou enxergando direito que esse meu olho aqui está com uma lente antiga então só estou vendo meio embaçado assim eu não posso tirar o óculos porque esse olho aqui ainda está com a lente certa então se você está dormindo não dá para eu ver direito Luiz Bosse está acordado está acordado você está mais perto de mim tem gente lá atrás que eu não consigo ver direito o Ivan que está lá atrás está acordado ok não é para dormir não ok então nós vamos prosseguir mais um pouquinho só mais um pouquinho só vamos caminhar nós temos aí na sequência do capítulo 7 nós estamos aí no versículo 17 nós acabamos de falar sobre a última parte do versículo 17 o texto diz predominaram as águas e cresceram lembrem-se é a dinâmica da narrativa é o recurso literário de repetir a ideia do crescimento das águas cresceram sobre modo na terra é a evocação do capítulo 6 versículo 5 e aí o texto diz a arca porém vagava sobre as águas a arca tinha um defeito qual era o defeito da arca não tinha leme vocês sabiam que a arca não tinha leme e agora como Noé dirigia a arca Noé não dirigia a arca quem então dirigia a arca o acaso certo as águas certo quem dirigia a arca de Noé quem quem guiava a arca de Noé a irmã Júlia acertou na mosca a irmã Júlia timidamente fez assim eu pensei será que foi ela levantou a mão sou eu não ela estava fazendo para cima Deus dirigia a arca de Noé meus irmãos isso é extraordinário para mim isso é demais a água a arca eu estou cansado a arca a arca vagava sobre as águas não dá a impressão de que está tudo abandonado não dá a impressão que a arca está seguindo ao léu sem rumo que no meio do dilúvio ela está sendo levada vagando sem destino algum não passa essa impressão não é lá dentro e a arca vagando sobre as águas e quando nós lemos todo o texto e percebemos a soberania de Deus sobretudo nós sabemos que a palavrinha vagar sobre as águas não deve nos enganar a expressão vagar sobre as águas não deve transmitir a nós uma ideia errada havia alguém guiando a arca Noé não entendia os caminhos da arca em meio às águas Noé talvez não entendesse porque a arca era dirigida na direção de ondas mais fortes muitas vezes ou talvez não pudesse entender porque a arca era levada na direção de ventos mais procelosos ele podia não entender os rumos daquele navio porque Deus não o desviava aquele navio de momentos em que o balanço era maior e o medo era mais acentuado e os açoites das águas sobre o casco daquele navio sobre a madeira daquele navio as laterais daquele navio enfim porque ele não desviava a arca daqueles golpes mas uma coisa ele sabia eu não entendo os caminhos de Deus em meio a toda essa tempestade eu não entendo os caminhos de Deus traçados para essa arca negra mas uma coisa eu sei o Senhor está dirigindo esse navio e ele vai levá-lo a um lugar seguro e é assim queridos é assim com todo homem que está dentro da arca de Deus muitas vezes queridos eu vou terminar dizendo isso muitas vezes nós que estamos dentro da arca de Deus nós não entendemos porque o Senhor nos dirige em certas direções nós não vemos o piloto nós não temos leme não temos muitas vezes não temos acesso ao leme porque muitas vezes nem leme há e nós estamos dentro da arca da salvação de Deus seguindo em meio as circunstâncias todas que nos cercam e não sabemos porque estamos sendo levados nesta ou naquela direção e não sabemos porque o Senhor não nos desvia das nuvens mais escuras pelo contrário parece que nos leva na direção de nuvens mais escuras ou de ondas mais violentas ou de ventos mais fortes e não entendemos talvez nunca entendamos nesta vida mas temos a certeza de Noé não importa por onde passemos enquanto o Senhor guia a arca da salvação não importa por onde ele nos leve nós sabemos que um dia ele fará com que cheguemos em segurança ao seu destino final nós somos diferentes do mundo o mundo se afoga o mundo se desespera e se afoga nós não nós estamos numa arca sem leme é verdade mas sabemos que alguém a dirige e a conduz e a leva adiante e um dia chegaremos no lugar seguro os versículos 19 e 20 repetem tudo e dizem prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra ele continua repetindo naquela dinâmica que eu mencionei cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu 15 côvados acima deles eu descobri que atualmente a montanha mais alta é o monte Everest que fica no Himalaia na divisa do Nepal com o Tibete eu anotei aqui que ele tem 8.850 metros montanha mais alta do mundo o texto diz que as águas subiram 15 côvados acima deles 7 metros mais ou menos como eu mencionei e elas prevaleceram sobre esses montes que foram cobertos por que Noé diz isso desculpem por que Moisés diz isso muito simples ele quer apenas dizer o seguinte ninguém ninguém escapou foi foi impossível foi impossível escapar os homens desesperados talvez tenham subido nas montanhas e aguardado ali dizendo aqui no alto as águas não chegarão e correram e subiram talvez talvez tenham subido depressa para os picos mais altos desesperados pensando poderemos escapar se estivermos nos lugares mais altos talvez isso tenha acontecido não sabemos é o que eu faria eu procuraria os lugares mais altos talvez os irmãos se desse tempo tentando subir o máximo que pudessem numa montanha mas o texto diz as águas subiram cerca de 7 metros acima das montanhas mais altas mostrando com isso o seguinte ninguém escapou ninguém se você não ouvir a mensagem do evangelho não se iluda você não vai escapar você pode criar mecanismos mentais invenções suas dizendo palavras de pastor radicalismo religioso crenças crendices baseadas num livro velho tolices vão esquecer essas coisas assim que passar por aquela porta nada disso acontecerá eu estou bem estou seguro não se engane ninguém escapou ninguém escapará corra para a arca da cruz hoje corra para a arca negra da cruz hoje diga ao senhor senhor eu quero aproveitar que a porta da arca está aberta eu quero aproveitar o fato de que a arca da graça está aberta perdoa-me recebe-me na tua arca de esperança na arca da cruz lava-me acolhe-me coloca-me entre entre os remanescentes salva-me eu confio em jesus eu quero estar preparado para o juízo que adivinha que cobrirá toda a terra eu quero estar pronto salva-me coloca-me dentro da tua arca porque eu sei que fora dela ninguém escapará vamos orar santo deus obrigado por esse texto fantástico maravilhoso essa obra de arte literária essa porção tão rica teologicamente faço a deus com que a mensagem que emana desse texto penetre no coração de todos dos seus servos e daqueles que ainda se mantém rebeldes contra o filho para que todos se curvem diante do senhor os primeiros em gratidão os demais em clamor por perdão e que todos ó deus ouvindo esta mensagem se escondam atrás da cruz e desfrutem da paz verdadeira do livramento do senhor e da sua ira nós pedimos isso suplicamos que essas coisas aconteçam com todos os ouvintes e pedimos isso em nome de jesus amém convido a todos a se colocar em pé se morShin teهó e dama la luz cheira da graça que disma Amém. 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 Nós estamos encerrando o nosso culto, eu quero só destacar alguns avisos aqui. O primeiro é sobre o jantar de ação de graças, que vai ser no dia 23 deste mês. É uma quinta-feira às 7h30 aqui na nossa igreja, temos o jantar de ação de graças. Eu acho que já é o terceiro ou quarto jantar de ação de graças. Eu não lembro agora. É o quarto já. É o quarto jantar de ação de graças. É muito gostoso. Eu, quando fiz o primeiro, achei que ninguém viria, porque quinta-feira, enfim, o pessoal chega cansado do trabalho, mas fiquei surpreso, porque não cabia gente aí, todos querendo participar do jantar de São de Graças, foi muito gostoso e todos os anos tem sido assim. Eu tenho publicado aqui e eu queria saber, eu não sei se a Simônia, a Márcia, enfim, tem alguma informação adicional aqui. Tem alguma informação adicional? Não, ninguém sabe ainda dos detalhes, porque eu vou então publicar no Aprisco a questão de custo para que os irmãos participem. Nós geralmente cobramos o valor do gasto apenas da refeição e os irmãos vêm, participam da refeição aqui, às sete e meia, temos aí um tempo, não tem, é um culto, é um jantar de São de Graças. Então, todos se manifestam agradecendo a Deus, cantando hinos de louvor, é um tempo muito gostoso de adoração, de louvor a Deus, pelas coisas que o Senhor tem feito. E nós faremos isso no dia 23 de novembro, então, quinta-feira. Então, guarde essa data para não, para jantar fora, para decidir, eu vou jantar fora. Onde? Aqui na igreja, no nosso jantar de São de Graças. Então, reserve essa data aí para estar conosco. Eu vou pedir também para os jovens, os irmãos têm visto aí, os irmãos têm visto os cenários aqui da peça Martinho Lutero, ela foi apresentada só uma vez. Os jovens se prepararam ao longo de vários meses, mas nós apresentamos a peça somente uma vez. Eu queria, eu queria apresentar de novo, talvez em dezembro, acho que é claro, acho que só sobra o mês de dezembro agora, não tem muito tempo para a gente apresentar. Então, eu vou pedir para o Nicolas e a equipe do Nicolas aí escolherem uma data em que nós possamos apresentar mais uma vez a peça Martinho Lutero no mês de dezembro. Nós teremos aquele mesmo sistema de um culto um pouco mais reduzido, de uma hora apenas, teremos esse culto, e depois então, uma hora, uma hora e pouquinho, e aí depois teremos a peça. Quanto tempo durou a peça? Alguém cronometrou? Quarenta minutos? Cinquenta minutos? Chegou a cinquenta minutos, talvez, né? Enfim, não é uma peça tão longa assim. Então, estou pensando em fazer novamente. Eu acho que vale a pena, estamos nos quinhentos anos da reforma, muitos irmãos não puderam assistir, não tiveram como assistir, querem ver ainda, outros viram só em casa, e é diferente, ver em casa e ver aqui, e querem ver, então nós faremos de novo. Então, o Nicolas e a equipe dele aí, vai escolher uma data, e nós vamos publicar então no aprisco e no boletim a data da segunda apresentação da peça. ingresso vai custar quanto, mais ou menos? Não, né? Não vou cobrar ingresso, não, né? Não vou cobrar, não. Ok. Irmãos? Oi? Eu pago o ingresso para todo mundo. Está pago para todo mundo o ingresso. Queridos, eu quero realçar aqui também, o que nós fizemos hoje cedo, o Arthur Brites, ele deixou para nós um convite da sua formatura. Esse aqui é o meu convite, mas os irmãos têm um convite, uma cópia desse aqui, semelhante a esse, um convite igual a esse, fixado no quadro lá embaixo de aviso, no salão social. O Arthur Brites vai se formar na escola de cadetes aí da Força Aérea, ele vai ser oficial da Força Aérea, está se formando depois de sete anos de estudos, ele é piloto da Força Aérea agora, e ele vai receber aqui no dia 8 do 12, às 10 horas da manhã, tem aqui o local, é em Pirassununga, a escola se chama, qual é o nome da escola? É a AFA mesmo, Academia da Força Aérea em Pirassununga, esse é o nome. E é que eu não, parece que não tem o endereço aqui, não tem o endereço aqui, mas é fácil achar, isso não é difícil encontrar o endereço. Mas é a Academia da Força Aérea em Pirassununga, e a formatura será no dia 8 do 12, 8 do 12 é uma sexta-feira, às 10 da manhã, no ginásio da AFA aqui. Então o Arthur estará lá para receber os cumprimentos dos irmãos, quem puder ir na sexta-feira, nessa formatura, seria muito bom, porque o Arthur é garoto nosso aqui, ele veio aqui para a nossa igreja com um aninho de idade, cresceu aqui, quando ele foi estudar, nós oramos por ele, acompanhamos, tem estado aqui sempre, e ele, hoje ele viajou, algumas horas ele viajou de volta para a academia, está lá, e está nos aguardando ali no dia, no dia 8 do 12, para a sua formatura, às 10 da manhã. Quem puder ir, tenho certeza que vai deixar o Arthur muito feliz. Eu vou ver no meu calendário se eu vou, porque eu quero muito ir na formatura do Arthur. E seria muito bom ver mais irmãos lá também, na formatura dele, acho que ele vai ficar muito feliz. Depois a gente pode sair de lá e almoçar juntos, aquilo que a gente sempre faz, sempre tem um churrasquinho no final da formatura. Enfim, mas o convite está fixado lá embaixo, os irmãos observem ali os detalhes. Tem várias datas aqui, é a data do dia 8 do 12, a data da formatura. Tem um outro aviso aqui atrás, é a cantina dos jovens. Se você comprar algo, se você comprar um brownie, é você comprar um brownie, você ajuda os jovens no seu retiro. Eles terão um retiro em fevereiro de carnaval, você comprando a totalidade, 100% do valor, vai para o caixa dos jovens, para eles participarem do retiro. Irmãos, encerrando então, nós vamos ouvir o pós-lúdio, Daniel vai tocar agora o pós-lúdio. E durante o pós-lúdio nós temos dois motivos de oração. São orações por irmãos que estão enlutados. Nesta semana, foi uma semana atípica, houve o falecimento de duas senhoras, que frequentavam aqui a nossa igreja, eventualmente, pessoas bastante idosas. A primeira delas, a nossa irmã Maria do Carmo Pavão Martins. Ela faleceu na madrugada de terça para quarta-feira, vítima de uma infecção que foi se agravando, em quatro dias ela faleceu. Ela tinha 88 anos e, tenho aqui as informações, ela foi cremada no crematório de Vila Alpina, enfim. A irmã Maria do Carmo Pavão Martins é mãe da irmã Samanta. A irmã Samanta está aí, fique de pé, por favor, para que os irmãos saibam quem é. A irmã Samanta, o Carlos, esposo, fique de pé também. Tem o Cadu, o Cadu acho que não está presente. Tem o Pedro, Pedro, fique de pé também. Essa é a família, queridos nossos aí, que estão enlutados em virtude da morte. da irmã Maria do Carmo. Então, durante o pós-lúdio, orem por esses irmãos queridos nossos, para que Deus console e ajude. E também os demais familiares que nós não conhecemos, orem por eles também para que Deus console. Obrigado, meus queridos, podem sentar. E também faleceu, na tarde de sexta-feira, a irmã Benedita Rocha Leite. Ela foi vítima de um câncer. Ela faleceu no hospital Santa Maria Maggiore. E foi sepultada no cemitério Parque dos Pinheiros, no sábado. Ela tinha 78 anos. E é mãe da irmã Creuza. A irmã Creuza está presente? Não sei se ela está. Tem alguém da família presente? Eu acho que não veio ninguém da família. Tem da família, que tem estado aqui conosco. Tem a irmã Creuza, o marido dela vem eventualmente na igreja, o Nelson. A Michelle e o Luiz vêm com bastante frequência à igreja. O Matheus e a Júlia, os pequenininhos, vêm também. Estão aí no dever, nas classes. Mas acho que ninguém da família veio hoje. Então, lembrem-se de orar também pela família da tia Creuza, como ela é carinhosamente chamada aqui na igreja. Tia Creuza. Orem por esses irmãos também, durante o pós-lúdio que será tocado pelo Daniel. Irmãos, a nossa súplica a Deus é que Ele lhes conceda uma semana de paz na presença do Senhor. Que o Espírito Santo instilhe nos irmãos sentimentos, inclinações piedosas. Uma vida de oração, na busca da sua vontade. Que Ele os proteja ao longo da semana, que a bondosa mão de Deus os guie. E os proteja ao longo dessa semana. E que, por sua graça, Ele nos reúna novamente aqui, muito em breve. Essa é a súplica que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Oração, o coração, no brilho de Deus. Oração, o coração, no brilho de Deus. Amém. 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 Amém.